Mencione um estado brasileiro que tu conheces, Rio de Janeiro cara. Boas pessoal, eu sou Edson Angelo Lisboa e vivo na África em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje vamos tentar adivinhar algumas siglas brasileiras. Nessas siglas consistem em acertar 5 siglas e caso você erre uma ou ele ou eu, errar uma das siglas, podemos comer cebola aqui. E se você já se interessou pelo tema, deixe aqui em baixo, subscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Nossas redes sociais estarão aqui na descrição e o canal dele também estará aqui na descrição e sigam também nas nossas redes sociais. Além disso, torne-se também membro do canal para poder ajudar o canal e ganhar alguns benefícios. E agora vou dar o microfone para ele poder se apresentar. Olá pessoal, eu sou o Edmex e como vocês sabem, eu sou incrível. E hoje eu estou como visitante no canal do Edson Angelo Lisboa para fazer mais um desafio que estamos a prometer esse desafio. Deixem um like, façam chover muitos likes que não irão se arrepender. E o meu canal está lá logo aqui em baixo na descrição do vídeo. Eu falo sobre curiosidades, meu canal tem muitas risadas, curiosidades e mais, mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais e seguem lá, por favor. E é isso mesmo. E sem mais delongas, bora ao assunto. Família, voltando ao assunto. Primeiramente aqui, o desafio vai começar logo comigo. Ele vai falar as siglas de cada estado e eu vou poder geralmente responder. E caso eu erre uma, com consequência de comer também uma coisa de cebola. E se eu errar duas, vou comer duas fatias de cebola. Assim sucessivamente. E bora aqui ver quantas siglas que eu vou acertar. Go, go. A primeira é... A, C. A, C, Acre. Acre, boa. Ele acertou. Ok. A segunda é... A, L. A, L é que eu não sei, mano. A, L não sei. Aí tem que comer cebola. A terceira, A, P. A, P. A, MAP. A, MAP. Certo, certo, certo. Quarta, A, M. Amazonas. Uau, o cara é bom. Amazonas. Ok. B, A, Bahia. Certo. Certo, certo, certo. Ele errou uma pergunta, então vai ter que comer cebola. Isso aí. Tenho que comer cebola. Aqui está a cebola, pessoal. Quer ver a cebola? É uma fatia. Vai, 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 vai. Manda do trabalho, moleque. Tá quase a chorar. Vai tirar lágrimas. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É isso aí. Minha vez já passou. E agora vamos pra vez dele. Ele também tem que comer cebola, galera. Uh, ele também tem que comer cebola. E bora logo aqui, pessoal. A primeira sigla é... C, E. Ceara. Ceara. Ok. Acertou. E a segunda, D, F. Distrito Federal. E a segunda, D, F. Espirito Sando. Acertou. E G, O, O, Go. Cuiache. Acertou. Eu sou bonizo. Então, bora aqui ver M, A. Caralho, vai comer cebola, mano, aqui. Vai comer cebola. Come logo, Raul. Come logo cebola aqui, mano. Mostra para os caras que você... Não é viado. Daí que é cebola, daí que é cebola. Cebola é foda, mano. E lembrar também, pessoal, todas. Aquelas que nós geramos vai estar a passar aqui na tela do vídeo. Embora aqui para as cinco minhas, para nós ver se acertamos ou não. Ok, bora pessoal. Eu já comi a cebola. E não gostei. Eu pensei que vou acertar as outras agora. Let's go, let's go, let's go. Ok? MD. Mato Grosso. Mato Grosso, certo. Mato Grosso. MS. Ah. Sim. Não. Ei, é isso? MS. Mano, não sei, mano. Ah, já errou. experimentem comer essa bola, vocês esperam, o que nós estamos a passar aqui, não é boa coisa MG MG, Minas Gerais PA PA, Pernambuco PA, Pernambuco PA, Pernambuco 3 3 Fica galã É muito difícil, é muito difícil, deixa eu comer uma cebola, uma fatia Let's go Música 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 Nós nunca vamos repetir mais isso, nunca mesmo, é nunca, é complicado, mas é isso aí, eu errei minhas três, não sei quanto ele vai errar mano, mas é tipo, é uma diversão, só que é mano, com essa bola é difícil, sinceramente mano, eu até pensava que iria ser um desafio mais fácil e mais inútil, mas é isso aí, bora aqui continuar, vamos começar logo aqui, vamos hein, P.R. O que significa? Paraná Acertou, carai PE O que significa? Pernambuco Pernambuco É isso mesmo, Pernambuco, acertou P.I P.I P.I. 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 rio grande do sul e acertou o cara o cara não vai comer cebola mano dessa vez se deu bem cara eu tomou frito aqui tá ligado vou tentar também acertar minhas cinco que são as últimas para nós ver se dá certo ou não e bora aqui ok agora é a vez dele let's go rs rs não sei já errou vendo mesmo vai comer cebola vai comer cebola ok rs depois vamos pra rr rr roma ira acertou acertou a primeira ok a terceira s c s c s santa caterina esp se não acertar essa eu vou embora esp São Paulo não ia comer nada mesmo é um dos estados que eu quero mesmo visitar se é se é se é se é se é não sei mano cebola 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 é isso aí mano vamos comer cebola cebola e concluir com o vídeo let's go cebola let's go olhear.LEI palabra, perdoar perdoarero se fosse eu as của a ilusão ele não iria perdoar lo abençadozte a eu não i难i perdoar, não há nada de perdoar no há nada de perdoar é? está passando Eita balão, eita. Trocou-me a maneira de brincar. Cebola, cebolinha, cebola, cebolinha. Ok, o que ninguém quer dizer? Manger, mano, comer cebola não é fácil. Pessoal, não tem de copiar isso. Não tem de fazer isso em casa. Não tem de mesmo. Eu passei por isso uma vez. Acertei todas. Foi por isso que eu acertei todas. Mas nem peripira até é muito diferente. E pessoal, não tem de fazer isso. Não vão se arrepender, pessoal. E pessoal, como eu já havia dito, eu sou incrível. E se puder, vão lá no meu canal que estará na descrição do vídeo. Assistam, assistam muito. Deixam muitos likes. Várias inscrições. E mais, e mais. E eu prometo trazer muitos vídeos. Muitos vídeos. Eu tive parado algum tempo por causa das aulas, mas... Estou de volta, moleque! Let's go! E aí pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Subscrevam-se. Ativem as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Nossas redes sociais, aqui na descrição. Nos sigam lá para que nós possamos trocar ideias e sugestão. Qualquer crítica também, deixa aqui no comentário. Ninguém leu nada disso. É por isso que eu não consegui acertar alguns estados. E vão me perdoar por isso. Apesar de eu gostar tanto do Brasil. Enfim, e fiquem com Deus. Até no próximo vídeo. Tchau!